E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é Gabriel Barbosa e eu tô vindo aqui com um tutorial de Unity. Dessa vez a gente vai criar um pequeno trigger aqui pra ativar a música. E a gente vai trabalhar com um componente chamado Audio Mixer. Eu vou mostrar aqui mais ou menos como é que vai ficar. De início ele toca essa música. E aí quando a gente entra nessa zona, ele meio que muda pra uma música de combate. E aí tem as caixas. E aí quando a gente destrói todas elas, toca um som. E ele faz a transição da música de combate pra música que tava tocando antes. As caixas elas poderiam ser inimigos também, né? Enfim. Então, vamos lá fazer. Vou iniciar aqui um novo projeto. Aqui no caso eu já baixei esse asset e a gente vai precisar baixar ele. Pra esse projeto eu baixei o Let's Try Asset lá na Asset Store. Vou deixar aí o link na descrição. Ele vai importar alguns componentes pra gente. Aí já tem uma cena pronta que é a que a gente vai mexer. A gente vai vir aqui em Let's Try Shooter. Scenes. Completed Scene. Aí a gente vai abrir essa... Não, na verdade. Vamos fazer o seguinte. Vamos duplicar essa cena melhor. Aí aqui no FPS Controller, no First Person Character, ele vem com alguns scripts aqui. Ele vem com alguns componentes de... Que dá alguns efeitos na imagem e tal. Eu vou tirar esses componentes, só eu vou desativar eles. Porque dependendo ele pode ficar um pouquinho pesado. Então eu vou tirar eles e tal. Beleza. Eu vou criar um objeto aqui. Eu vou criar um cubo. Vou soltar aqui. Eu vou colocar ele como... Combat Zone o nome. Já tem mais ou menos aqui a posição dele que eu tinha colocado. Na escala 4 em X. 0.5 na altura. E Z 14. Ele preenche toda essa área aqui. No Box Collider dele vamos botar a East Trigger. Na altura vamos... Aumentar um pouco só pra não... Só pra ter certeza que a gente vai entrar no Trigger. Aí agora aqui dentro do First Person Character. Vamos criar um objeto vazio. Clicar com o botão direito em cima dele. Create Empty. Vamos chamar de Music Player. E nesse Music Player a gente vai colocar dois Audio Source. O primeiro a gente deixa em Play On Awake. E o loop marca a opção loop também. O segundo a gente marca a opção loop. Mas tira a opção Play On Awake. Eu criei uma pasta aqui. Audios. E coloquei... Um som... É... É um Bass Drop. Que vai tocar quando... Matar todos os inimigos. Vai destruir todas as caixas. Aí eu baixei essas duas músicas aqui. Essa música é uma música mais tranquila. E essa aqui é um pouco mais agitada. Que vai ser a música de combate. Vocês podem baixar as músicas que vocês acharem melhor aí. Pro projeto de vocês e tal. O som pra tocar. Quando o combate terminar também. Vocês podem colocar outro som. Vocês podem colocar um som também pra quando iniciar o combate. Se vocês quiserem também. Enfim. E aqui dentro do Music Player. Eu vou criar um Bass Player. Vou colocar um Audio Source também. Dentro aqui do Music Player. No primeiro Audio Source que a gente criou. A gente vai colocar essa música aqui. O... Underwater. Que é a musiquinha mais tranquila. E no outro. A gente vai colocar outra música. E no Bass Player. A gente coloca esse aqui. O Bass Drop. E agora a gente vai trabalhar com o componente. É Audio Mixer. Para abrir ele é só vir aqui no Window. Audio Mixer. Aí ele vai abrir essa janela. Eu cliquei aqui no Maisinho. Para criar um novo Audio Mixer. E aí a gente vai criar aqui alguns grupos. Ele vem com esse primeiro. Que é o Master. Que controla todos. Vou criar um chamado Quiet. Aí com o Master selecionado de novo. Eu vou criar um outro. Vou colocar o nome de Combate. E de novo com o Master selecionado. Vou criar um outro chamado Bass. Aí agora. Eu vou associar cada grupo. Com o som que eu coloquei. Naquela música mais tranquila. Na Underwater. Eu vou associar o Quiet. Na música de Combate. Vou adicionar aqui o grupo do Combate. E no Bass. Eu vou adicionar aqui o Bass. O Bass não é Play On Away. Esqueci de desmarcar aqui essa opção. Aí agora a gente vai ter que criar os Snapshot. Esse Snapshot. Ele vai armazenar os valores que a gente quer aqui de cada som. E a gente vai fazer a transição de um para o outro. A gente vai precisar então de dois Snapshots. Um para quando eu estiver fora de combate. E outro para quando eu estiver em combate. Quando eu estiver fora de combate. Eu vou deixar aqui o... Combate em menos 80. O Bass pode ficar em 0 mesmo. A princípio. Vou colocar o nome de Quiet. Quiet. Vamos criar um outro chamado de Combate. E aí no Combat. A música Quiet vai estar em menos 80. E a música de Combate vai estar em 0. Ele vai fazer a transição de uma para a outra. Eu vou fazer aqui também o seguinte. Eu vou criar um material novo. Colocar ele em vermelho. Aqui no Rendering Mode eu vou colocar transparente. No Alpha aqui eu vou botar em 70. Eu vou colocar ele no Combat Zone. Só para a gente poder... Identificar onde é o Combat Zone. Vocês não necessariamente precisam fazer isso no jogo de vocês. É só para a gente poder identificar aqui no... No vídeo. Agora a gente precisa criar o nosso script, né? Do Music Control. Vamos criar aqui dentro da pasta Script mesmo. Vamos chamar de Music Control. Vamos abrir. Vamos primeiro declarar as variáveis. A gente precisa importar aqui uma biblioteca. Biblioteca de áudio da Unity. Eu vou declarar dois Snapshot, né? Um fora de combate. E outro em combate. Eu vou declarar um vetor aqui do Audiosource. E a gente vai precisar pegar o... O que toca a música de combate. Vamos chamar de Audios. E a gente vai precisar pegar o Audiosource do baixo. Vou declarar duas variáveis públicas. Do tipo Float. Transition In. E Transition Out. Nessas variáveis a gente vai colocar o valor que a gente quer que seja a transição de um... De um Snapshot para o outro. O Transition In eu vou colocar um valor menor para fazer essa transição mais rápido, né? O Fade ser mais rápido. E do Transition Out eu vou colocar um valor maior para o Fade ser um pouco maior. Eu vou precisar de uma variável do tipo Bull. Colocar o nome de InCombat Bull. Vou iniciar ela como False. Essa variável ela vai controlar para dizer para a gente se está em combate ou não. Para não ficar tocando a música de combate sempre, né? Porque se a gente sair do Trigger de combate e entrar de novo, ela poderia tocar de novo. Mas aí a gente vai utilizar essa variável para controlar isso. Para quando a gente sair e entrar de novo, a música não tocar de novo. Ela vai ficar tocando até que a gente destrua todas as caixas. Dentro aqui do Start a gente vai precisar pegar o componente. Get Components Get Components In Children Audio Source Update a gente não vai precisar. A gente vai precisar do On Trigger Enter. Aqui no Visual Studio, ele está autocompletando algumas funções que já vem na Unity. Pode utilizar dessa forma mesmo, não tem problema. E aí a gente vai comparar pela tag, no que a gente colidiu. Eu vou criar a tag lá ainda do nosso Trigger. Vou colocar como Combat Zone. E eu vou também criar uma variável dentro de Shootable Box para controlar o número de caixas que tem ainda. Ela não está criada ainda. A gente vai criar o número de caixas maior do que zero. And Not in Combat. Então, quando a gente se colidir com a zona de combate e o número de caixas for maior que zero e não estiver em combate, aí sim ele vai tocar a música. Então, a gente já coloca em Combat. Não, aqui não é Not in Combat. É Not in Combat Bull. Combat Bull igual a True. Então a gente coloca aqui que está em Combat. Audio. Aqui a gente vai fazer meio que uma gambiarra. a gente vai colocar o terceiro valor dentro de áudios. Que vai ser a nossa música de combate. E aqui a gente vai utilizar... A gente vai fazer a transição do Out of Combat para o In Combat. Então a gente vai pegar o snapshot do In Combat. A gente vai utilizar essa função aqui. TransitionTo. Que já faz esse fade de um snapshot para o outro. E a gente vai passar o valor de transition in. Ele pede um valor float. A gente vai passar o valor de transition in. Vamos criar uma função aqui. Void. Pública. Vamos chamar de fora de combate. A gente vai colocar o valor da variável In Combat Bull como FALSE. Quando chamar essa função. A gente vai colocar o BestSource. Para tocar. E a gente vai fazer agora a transição do In Combat para o Out of Combat. Essa transição é um pouquinho mais lenta. A gente vai utilizar o valor de transition out. Ele vai dar um erro. Porque a gente não tem aquela variável em ShootableBox. Então aqui dentro dessa pasta. Vamos abrir esse script aqui do ShootableBox. Vamos fazer algumas alterações nele. Vamos criar uma variável pública. Estática. Do tipo inteiro. Vamos chamar de número de caixas. Ele não tem o método start. Então vamos colocar o método start. Quando iniciar. A gente aumenta o número de caixas. Então se a gente tiver mais caixa. Automaticamente o script base vai fazer essa contagem. Se a gente colocar 10 caixas em cena. Ele vai contar como se tivessem 10 inimigos. 10 caixas no caso. Aí aqui. Dentro dessa função. Damage. Quando o valor da vida da caixa for menor ou igual a zero. A gente coloca o número de caixas. A gente coloca o número de caixas menos menos. E depois a gente verifica uma outra condição aqui. If número de caixas. Menor ou igual a zero. A gente vai procurar pelo objeto do tipo. Music control. E vamos chamar a função fora de combate. Agora não vai dar mais o erro aqui. Music control. Vamos salvar tudo. Save all. Vamos colocar esse script aqui. No FPS controller. O do music control. Ele vai pedir alguns componentes. Vai pedir o Out of Combat. O In Combat. O Out of Combat. A gente vai colocar aqui o snapshot do Quiet. In Combat. A gente vai colocar aqui o Combat. O Audios. A gente não precisa colocar. Na verdade a gente poderia até colocar como. Como Private. Vou deixar público mesmo. Mas a gente não precisa mexer aqui. O Best Source. A gente vai associar aqui ao Best Player. E aí a gente vai colocar os valores de Transition In e Transition Out. De Transition In eu vou colocar em 0.5. E o de Transition Out eu vou colocar em 7.5. Vamos mudar aqui a posição do nosso jogador. Vamos colocar aqui um pouco mais para o canto. Para ele começar fora da zona de combate. No princípio eu acho que está tudo certo. Não. Falta. Colocar a tag aqui em Combat Zone. Vamos vir aqui na opção de tag. Add Tag. Combat Zone. Tem que ser exatamente como a gente colocou no script. Combat Zone. Beleza. Aí a gente marca. O nosso trigger. Com a tag Combat Zone. Beleza. Vamos dar uma testada. Ele está dando algum erro aqui. Ele está dando um erro aqui no script. Do Raycast Shoot. O nome aqui está errado. Dentro do script. O C está um C minúsculo. Tem que ajeitar isso aí. Talvez dê esse erro aí para vocês. Aí é só ajeitar aqui. Botar o C maiúsculo. No script do Raycast Shoot Complete. Aí tem que associar o Gun End aqui. Vai estar sem. O resto eu acho que deixa igual. Vamos testar. Beleza. Agora está atirando. Aí quando eu entro em combate. A música troca. Se eu sair e entrar de novo. Ela continua. E beleza. Ele faz a transição de uma para a outra. Essa transição final é um pouco mais lenta do que a inicial. Deixa eu só ver um negócio aqui. Aqui no Combat Zone é bom deixar ele na Layer. que pode atrapalhar com o Raycast da arma. A gente está novamente. Beleza. O céu ali está meio estranho. Não sei porquê. É. O que a gente pode fazer aqui é duplicar uma Target Box. Para vocês verem que ele faz a contagem. Então a gente não precisa fazer manualmente. O script já faz isso automaticamente para a gente. Aí se a gente entrar de novo. Ele não vai tocar. Porque não tem mais caixa. Enfim. Então é isso. É um tutorial bem simples aí. Para vocês utilizarem o Audio Mixer. É bem interessante o Audio Mixer. Porque a gente tem um controle maior. Sobre os áudios que tem dentro do nosso jogo e tal. O que a gente pode ver também. É com os áudios Mixer abertos. Deixa eu tirar aqui. Aí só está tocando a música. Do Quiet. Quando a gente entra no Combat. Ele faz a transição. Agora vocês podem ver ele fazendo a transição bem lentamente. De uma para a outra. Então é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu e fui!